Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai. Entra PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O homem foi preso e um veículo recuperado pela equipe do Batalhão de Operações Especiais na noite desta terça-feira, 10 de janeiro, em Tapes. Segundo o comunicado do 30º Batalhão de Polícia, a equipe realizava patrulhamento da Rua General Osório quando abordou o indivíduo identificado pelas iniciais MSB, que estava em frente à sua residência. Os policiais, após a abordagem ao indivíduo, verificaram a garagem de sua casa, onde localizaram o veículo Palio Cinza, placas HAY3572, do município de Canoas. Após consulta ao sistema, foi constatado que o veículo estava em ocorrência de furto. Foi dada a voz de prisão em flagrante e o suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia para o registro da ocorrência.